Música Juízes levam a comissão de orçamento e finanças da Assembleia Legislativa os pleitos do judiciário é a polêmica discussão da lei de diretrizes orçamentárias da LDO que já chegou até o Supremo Tribunal Federal Juízes e técnicos do Tribunal de Justiça entregaram na manhã desta segunda-feira aos membros da comissão de orçamento e finanças da Assembleia Legislativa as reivindicações do judiciário na divisão do bolo no orçamento 2012 o encontro seria uma oportunidade de colocar frente a frente os presidentes do Parlamento e do Tribunal de Justiça deputado Elson Santiago e o desembargador Adair Longhini respectivamente Longhini não compareceu e enviou um substituto a reunião foi a portas fechadas e deu início ao processo pela comissão de ouvir as partes interessadas em discutir a LDO Música